Quem não conhece uma festa paraguaia Quem não conhece a canção de Anaí Não sabe quanto uma guitarra achara triste No canto amável do meu povo Guarani As galopeiras com seus tântares nativos É singereza que não posso me esquecer O som da arma é como a voz lança das águas Vindo na fonte do azul virá beber Canta Paraguai a minha canção Pra sua alma se faz ouvir Eu me emociono com seu cantar Linda morena cor de Anaí Canta Paraguai a minha canção Pra sua alma se faz ouvir Eu me emociono com seu cantar Linda morena cor de Anaí Quem não conhece uma festa paraguaia Quem não conhece uma festa paraguaia Não sabe quanto uma guitarra achara triste No canto amável do meu povo Guarani As galopeiras com seus tântares nativos É singereza que não posso me esquecer O som da arma é como a voz lança das águas Vindo na fonte do azul virá beber Canta Paraguai a minha canção Pra sua alma se faz ouvir Eu me emociono com seu cantar Linda morena cor de Anaí Canta Paraguai a minha canção Canta Paraguai a minha canção Pra sua alma se faz ouvir Eu me emociono com seu cantar Linda morena cor de Anaí